O que é que estás? Ah, eu achei... achei muito... quem é ele? Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu não o vejo... Você tem qualquer coisa diferente. Temos é de trabalhar essa afinação. Sei que eu sou melhor que nada. 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 Eu sou melhor que nada.